Olá, sou a Gislene Caldeira, da Vida da Agulha, que são as hastes que nos auxiliam na técnica da Vida da Agulha. Com essa técnica da Vida da Agulha, nós podemos fazer muitos trabalhos, diversos projetos, tanto numa toalha de mesa, numa almofada, num almofadão, numa toalha de rosto, numa toalha de lavabo, num pano de copa, numa colcha. Então, são diversos os trabalhos que a gente pode fazer. Hoje eu vou fazer a demonstração desse projeto. Esse projeto, ele já é bem antigo. Eu já fiz esse projeto há muitos anos atrás no caseado. E hoje eu venho trazer para vocês na Vida da Agulha. Mexendo nas minhas coisas, eu achei isso aqui já bem antigo. O que eu tinha feito? Eu tinha feito a cortina, o paninho do fogão, o batimão, o guardanapo, a toalha de mesa. E só me restou esse trabalho que foi feito no caseado na máquina. E eu sempre gostei desse trabalho. Eu sempre achei ele um trabalho colorido, lindo. Então, resolvi transformar na virada da agulha. Então, eu pego o desenho, verifico no desenho, tudo que vem de baixo para cima. Então, normalmente, a gente, quando monta, você tem que deixar as pecinhas sempre, ela maior, para que você embuta, sempre coloque uma peça em cima da outra. Então, se eu tenho o desenho, eu verifico o que vem embaixo e o que vem em cima e vou enumerando. Então, aqui nesse nosso trabalho, número um é o corpo desse galo. E vocês vão vendo que vai o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. A gente vai tentando colocar de baixo para cima. verificamos a numeração. Nós desmembramos todo o projeto. Estamos com o projeto aqui todo desmembrado. Depois, vamos falar um pouquinho do material que a gente utiliza. A gente utiliza a virada da agulha, que são as hastes, que nos auxiliam a virar as peças da técnica da virada da agulha. Nós utilizamos também essa base que eu estou utilizando aqui, que eu vou usar, vou trabalhar em cima dessa base. junto com a virada da agulha, vem esse quadradinho, tá? Para te auxiliar. No caso de você não tiver essa base, você vai ter esse quadradinho que vai te auxiliar bastante. Eu utilizo, normalmente, para desmembrar os trabalhos, essa folha. Utilizo a entretela de colarinho, que é a média. Vocês podem ver que ela não é a fininha e também não é a grossa. Utilizo lápis, utilizo muito a caneta Frickson, a cola em bastão, utilizo uma tesoura de bom corte e utilizo os alfinetinhos, que eles são menores, que fica fácil de fixar. Para a gente fazer a aplicação, eu utilizo a meada e utilizo a agulha Clover, número 9 ou número 10, que ela é bem pequenininha e fina. E eu também gosto de utilizar esse acessório, que eu acho assim, que é de muita utilidade. É muito prático para você colocar a linha na agulha. Você coloca a agulha, você coloca aqui dentro. Eu sempre gosto de pôr na pontinha, porque, às vezes, ela trava. Você faz assim e a linha já está na agulha. Como ela é pequenininha, a gente sempre sofre para você colocar a linha na agulha. Eu acho que essa pecinha, ela é da Clover, auxilia a gente muito na hora de você fazer a aplicação. Então, já demonstramos os principais materiais. E vamos lá. Ah, e não esquecendo dos tecidos. Normalmente, eu gosto de tecido sólido ou com um pouquinho só de estampa. Então, vamos lá. Nós vimos o projeto, desmembramos, passamos para a entretela de colarinho. Nós vamos copiar aqui, olha. Do jeito que está, eu já coloco a entretela de colarinho. E risco do lado que tem a cola. No caso, seria assim. A entretela tem a colinha. Nós colocamos em cima do risco. Normalmente, eu procuro já deixar todas as peças uma do lado da outra. E copio com a caneta Frickson. Enumero do outro lado com o número correspondente. Porque quando eu faço, passo para a entretela com a caneta Frickson, ela vai sair com o calor do ferro. Então, você tem que enumerar a lápis, para quando você passar o ferro, ela não vai... A numeração não vai sair. Então, vamos lá. Eu recorto na linha. Normalmente, eu gosto de fazer assim. Tira o pedaço da entretela, para não ficar pesando. E você conseguir fazer esse recorte bem na linha. Como são várias peças, ou se você fizer maior ou fizer menor, com certeza, seu trabalho não ficará perfeito. Você recorta todas as peças. Eu já fiz, já recortei. Já decidi quais são as cores que eu vou utilizar. Normalmente, eu já faço assim, já deixo prontinho para a gente passar o ferro. Então, aqui estão todas as cores que eu decidi utilizar, para deixar o meu trabalho bem gracioso. Então, vamos lá. Vou pegar... Vou fazer a demonstração... De uma peça... E vou recortar. Recortar. Normalmente, eu faço lá na minha... Na minha mesa de passar roupa, né? No meu acolchoado que eu tenho. Então, eu pego a entretela, ó. A peça número 1. O número 1 está... Aqui desse lado. Vou colocar em cima do tecido. Vou pegar... Vou pegar... O meu quadrado. E vou colocar em cima. Vou pegar o ferro. E vamos colocar em cima. Olha, eu posso fazer até em cima... Dessa base. Dessa base. Porque essa base, ela... Aceita o ferro. Você pode lavar. Você pode passar um pano úmido. Porque você vai utilizar a cola bastão em cima dela. Então, esse material é aquele material que a gente utilizava antigamente. Ou até hoje tem aquela sapata para colocar no ferro, para você passar linho, para não deixar o seu tecido brilhando. É mais ou menos esse tecido que é feito esse material. Então, colei aqui. Vou recortar. Deixando de 2 a 3 milímetros. Deixa eu já fazer assim. Que aí eu tiro mais fácil. Então, aqui eu vou até o final. Porque na hora a gente virar, vai ficar mais fácil. Então, aqui eu posso tirar. Deixando 2 a 3 milímetros. De todas as peças, eu vou fazer isso. Normalmente, eu faço isso na volta de todas as peças. Tirei minha peça. Aonde for reto, eu não preciso de dar pique. Vou dar pique aqui, que tem uma leve curva. Agora, nessas partes, eu vou dando pique, não chegando até a entretela. Só onde a curva for bem acentuada, que eu dou o pique. Que nem essa parte. Eu vou ter lá no final. Então, eu venho aqui. Vou dando os piques. A hora que você vai dando o pique, se você perceber que não colou direito, o que que você faz? Você volta. Porque você tem que passar. Olha, normalmente, é bom a gente sempre não ter surpresas. A gente sempre utilizar esse quadradinho. Então, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Para a cola se desprender e colar no tecido. Então, eu vou fazer assim com todas as peças do meu projeto. Vou pegando uma por uma. Colocando. Eu gosto sempre de passar. Meus tecidos, normalmente, vai ficando com todas essas partes. Não tem problema. Porque você vai utilizando. São tecidos importados. Então, a gente tem que economizar o máximo possível. Vou fazer isso em todas as peças e volto para a gente virar as nossas peças. Já recortei todas as minhas peças. Já dei todos os piques. E agora, nós vamos começar a utilizar as hastes da vira da agulha. Que nos auxiliam bastante para a nossa técnica. Então, vamos lá. Com a ajuda da cola bastão. Essa cola... Ela pode ser qualquer cola, tá? A mais barata que você achar na papelaria, no armarinho. Porque tem uma cola que ela é bem mais cara. Então, você pega uma cola escolar. Custa na base de dois reais esse tubinho. Enquanto que a outra é quase que três vezes o preço dessa, tá? Então, eu sempre passo do lado da minha base. Para não sujar o nosso campo de trabalho. Porque se você passar aqui, a cola vai aparecer do lado direito do tecido. Apesar de que se passar, você pode passar um paninho com água... Com água. Que ela vai desaparecer. Porque a cola é a base de água. Então, vamos lá. Vou passar... A cola... Ela estava aberta. Então, a pontinha dela ficou... Ficou meia... Meia seca. Então, vou trazer aqui nesse outro cantinho. Para não sujar a minha base. Onde eu vou trabalhar... Com as nossas peças. Já recortadas. Tudo bonitinho. Num colorido bem legal. Agora, essa pecinha aqui que eu sujei... Ou eu lavo, ou depois que ela secar, você passa a mão, ela sai todinha. Com a mesma coisa que acontece aqui. Porque, às vezes, eu tento passar num cantinho que eu sou obrigada a utilizar a cola em cima da nossa base. Mas eu sempre procuro limpar. Como também sempre limpar a nossa haste. Então, vamos lá. Vamos aqui. Pegamos sempre de um canto. Se você perceber que faltou cola, passa a cola novamente. A entretela, vocês vão ver que ela faz uma escadinha. Então, a entretela é muito importante. Você saber que cola, que entretela que você está utilizando. Todos esses materiais que eu falei, eu tenho no meu site. Que é o minhasartesatelier.com.br Aqui eu virei. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola. Aqui tinha uma colinha a mais na ponta. Então, eu já vou trazer pra cá. Pra fazer esse... Vou trazer daqui pra cá. Vamos fazer a primeira pontinha. Vou dobrar aqui. Eu passei a cola. Vou dobrar. Vou dobrar. E vou trazer... Eu seguro com a ponta. Deixa eu passar mais um pouquinho de... De cola aqui. Porque aqui está sem cola. Então, vamos deixar aqui que nós vamos precisar dessa cola que sobrou. Venho, dobro pra fazer... Pra moldar a perninha da nossa... Do nosso galinho. Esse é o galinho. Outro dia, eu trago pra vocês a galinha. Que também é muito bonitinha. Aqui sobrou pouquinho tecido. Mas, não tem problema. Vamos passar a cola. E esse tecido pouquinho que sobrou... Nós vamos virar. Na hora de você fazer a aplicação... Aonde ficou com pouquinho tecido... Você faz... Vários pontinhos no mesmo lugar. Pra segurar... A aplicação. Aqui, ó. Com a cola. A cola umedece o tecido. E você consegue virar. Pode ficar tranquila. Que aqui a gente vai dando... Vai umedecendo o tecido. E você consegue... E você consegue... Dobrar... Com facilidade... Esse pedacinho... Que você... Deixou. Deixou. Agora, nós... Dobramos. Vamos passar mais um pouquinho de cola... Pra gente moldar... A perninha... A perninha... Do nosso galinho. E agora, olha. Aqui vai... Vai... Certinho. Aqui faltou. Já a cola já deu uma... Uma secadinha. Porque o espaço é grande, né? De trabalho... É a parte maior. O nosso trabalho... Do galinho... Tem 18 peças. Mas vocês vão ver... Que a gente vira... Vira com facilidade. No começo, gente... Lógico. Vocês vão ter dificuldade. Mas nada que... Vamos acertar... Esse pedacinho. Ou você pode acertar... Passar a cola... Dar uma amassadinha no tecido... Como você pode cortar esse piquinho. Tá? Essa parte eu não vou virar... Porque vai vir outras peças por cima. Então, eu vou montando... Olha, aqui, gente... Sobrou. Não teve jeito. Então, eu vou... Olha, pode ver que ele tá sobrado. Sobrando aqui. É muito fininho. Então, eu venho aqui... E tiro a sobra. Já vou tirar a sobra dos dois. Prontinho. Já não tem. Que depois nós vamos terminar... Com um pontinho ácido... Ou uma correntinha. Então, agora... Vamos para... A outra parte do nosso galinho. Passando... Sempre do lado da nossa base. Lá no cantinho. Eu falo que é o cantinho sujinho do nosso... Da nossa base. Essa base é muito bacana, gente. Muito. Você... Auxilia bastante. Mas você pode fazer também em cima de um... De um plástico. Você pode fazer em cima... Um outro dia... Uma luna. Me disse que faz em cima de um azulejo. Eu também peguei a base... E mandei... Colocar em cima de uma madeirinha. De um lado eu coloquei... Essa base. E do outro lado o tecido térmico. Então, fica facinho... Para eu utilizar. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, esse lado está com a base. E esse lado está com o tecido térmico. Ele tem mais ou menos 30 por 30. Então, eu sempre utilizo... É... Eu utilizo... Esse material que ficou muito bacana. E eu sempre indico para que as alunas façam dessa maneira. Então, vamos para a outra peça. Mais um acontecido. Olha, eu fui passar, não tinha colado direito. O que que eu faço? Ah, eu já fiz isso daqui já há vários dias. Então, o que que eu faço? Passa a cola em cima do tecido. Prontinho. Prontinho. Já está colado. Porque, às vezes, a gente passa com pressa o ferro em cima. E não cola direito. Não tem problema. Não vamos ligar o ferro só por causa de uma pecinha. Então, nós... Nós passamos a cola. Só nessa pecinha não tem problema. Só não dá para a gente fazer na peça toda. Porque, senão, a gente vai usar muita cola. Esse modelinho eu fiz. Meu paninho de fogão. Era aquele da tampa que descia. Eu tinha cortininha na minha cozinha. Na minha cozinha, eu morava no apartamento. Então, eu punha uma cortininha. O guardanapo. O puxa-saco também, eu bordei num puxa-saco. No batemão também. E eu fiz aquela pecinha que eu mostrei para vocês no início. Que é um pegador de panela. Só que ficava de enfeite. Porque eu não coloquei o tecido térmico. Ele ficou muito mole. Era bem só para pegar alguma coisa mesmo. Ou deixar de enfeite. Na nossa cozinha. A toalhinha da mesa também eu fiz. Ficou muito lindo. E esse daqui... Você pode também fazer numa toalha de mesa. Um quadro galinho. Você pode fazer cada um de uma tonalidade. Vai ficar assim maravilhoso. Você pode fazer cada um de uma cor. Você pode fazer um panzinho também para você pendurar na sua cozinha. Ou na sua área de serviço. Na sua churrasqueira, onde você tem um maio gourmet. Que você possa colocar. Gente, vai ficar muito bonitinho. Vai um quadrinho. Então, aí vocês já vão pensando. Porque galinha é uma... É um modelo que todo mundo gosta, né? Bom, eu sou suspeita. Até hoje na minha cozinha, eu tenho feito com galinha. Olha aqui, grudou. Grudou na cola. Olha só. Então, o que nós fazemos? Passo a cola. Volto a entrepela no lugar. Deixa eu pegar a minha pinça. Com a minha pinça vai ficar mais fácil de eu colocá-la no lugar. Gente, a minha pinça é tudo de bom. Resolve muitos problemas da gente. Olha, meu amor. Meu gatinho está aqui. Então, nós dobramos as duas partes. As laterais. E vamos virar essa parte. Então, a gente vem com essa, encosta. Vem com essa, encosta. E aí você dá uma transidinha. Vamos segurar. Aqui, prontinho. Aqui, está acontecendo o desfiando. Vamos tirar. Gente, essa arte é tudo de bom. Aqui vai ser a gravatinha do nosso galinho. Então, aqui eu vou passar com todo cuidado a cola. Para que não aconteça o que aconteceu no anterior. Então, vem, dobro. Vamos fazer as laterais primeiro. Agora, eu vou passar a cola nas duas pontas. Eu encosto aqui. Deixa eu passar a cola do dedo. Vem, seguro. Aqui a cola. A cola onde pega, gente? Como a gente filma muito pertinho. A hora que eu assisto, me dá agonia de ver esses. Então, vamos agora para o bico. O bico vai ser da mesma maneira das carninhas do nosso galo. Então, vou virar aqui primeiro. Aqui. E virar aqui. Só que aqui ele tinha mais espaço, né? Então, o que sobrou aqui, eu vou tirar para não aumentar o canto. Aqui está sem cola. Quando a gente vir, o tecido fica sem cola. Vou dobrar. Vou dobrar aqui também. Para a gente conseguir. Deixa eu limpar essa. Agora, me desceu o tecido, né? Você consegue virar. E vir trazendo o tecido. Transindo. Para formar o bico. Esse bico aqui ficou meio estranho. Não vou nem virar. Já vou olhar aqui. Vou voltar. Vou passar mais cola. Para que eu consiga virar o tecido. Formando o bico. Aí, depois, se eu ver que aqui sobrou o tecido, o que eu faço? Eu vou e corto como eu cortei. De repente, é preferível você cortar depois que secou a cola. E isso daqui que sobrou, a gente tira, tá? A gente deixa meio levantadinho assim. E depois nós tiramos. Então, agora vamos para a crista do galo. Deixa eu só passar um pouquinho de cola. Eu acho que o meu ferro não estava na temperatura bem alta. Então, a gente vem. Aonde tem a curva que você deu o pique, ele vira com facilidade. Aqui é redondinho, você vem trazendo. Espera um pouquinho para que o tecido umideça com a cola. Olha, pequenininho. Mas você consegue virar com facilidade. Agora, vamos fazer outro. A gente sempre traz e leva com a cola, sem ter a necessidade de você colocar a mão. Você vem puxando. E como é bem pequenininho, mas você consegue facilmente. Aqui é reto. Saiu também a entrepela. Seguramos. E já passamos a cola. Ateriu. Como é reto, não precisei de dar piques. Vou com o dedo contorno. Ó, prontinho. Agora nós vamos na... Na cabecinha do galo. Vamos fazer essa. É a última peça. Mas já vou deixar pronta. Essa daqui nós vamos virar ela todinha. Porque ela vem por cima. Olha a entrepela. Como ela ajuda bastante o nosso trabalho. Quando vocês forem pedir o material de vocês... Gente, essa é a entrepela. A entrepela é 5 reais o metro. Compensa vocês pedirem a entrepela. Para vocês terem o material correto. Às vezes você vai em uma loja no armarinho da sua cidade e não é a mesma entrepela. O efeito não é o mesmo. E só de você ter que ficar procurando essa entrepela. Para você achar onde que tem. Então, ou se você pode pedir mesmo que você já tenha a filha da agulha, eu coloco em carta registrada. Gente, compensa, viu? E agora nós vamos virar o rabinho do galo. E aí Vamos virar o rabinho do galo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora montar o nosso projeto da vira da agulha, todas as peças prontinhas. E vamos, então, vou utilizar essa capa plástica que a gente compra em papelaria. É muito boa para a gente montar os nossos trabalhos. Então, normalmente eu monto ela aqui e depois eu consigo tirar. Venho, coloco no local. Então, agora vamos com as nossas peças, colocando no lugar. Um, dois. Agora vem a número três. A gente vem olhando por aqui, verificando. Agora vem a número quatro. A gente vai passando a cola. E vamos olhando o local para a gente colocar. E vamos montando o nosso galinho. Umas peças que nós vamos pôr assim. Então, vou passar a cola aqui. Minha cola está no final. Colocamos aqui. E vamos colocando as nossas pecinhas. Normalmente a gente faz, fica um rabinho a mais, que eu sempre deixo na parte de baixo. Nós temos que passar a cola em cima. E vamos montando. Aqui eu falei que eu ia cortar, na hora que estivesse seco, o que estaria sobrando. Vou passar a cola só no cantinho. Deixa eu ir com a minha pinça. Eu levanto, ajeito. O que sobrar, vai sobrar para dentro. Agora vem a gravatinha. Esse galinho fica muito lindo, gente. Como que eu gostava do meu... Ai, aqui eu acabei não virando. Porque eu queria ver a medida correta que eu iria precisar. Então, vamos virar só a pontinha. Só uma pontinha. Gente, esse galo fica muito, muito lindo. Sou apaixonada por ele. E na próxima semana eu vou fazer a galinha com o pintinho. Agora aqui, eu vou passar só... Vou pôr na posição correta. Porque ele vai ficar, ele vai grudar... Só na pecinha de cima. Que nós temos que ir com paciência. Muita calma nessa hora da montagem. Olha, ele vem aqui, vem aqui, vem aqui. Esse daqui aqui. Esse é o 16. Nós montamos assim. Agora nós vamos colocar a pecinha... Ô, cola! Tinha que acabar bem agora. No último momento. Eu venho com a pecinha aqui em cima. E essa pecinha que vai segurar as asinhas. Então, agora a gente vai conseguir colar aqui em cima. Gente, olha... Fala pra mim se não ficou maravilhoso. Só quero ver aonde que tá esse olhinho. O olhinho vai tá aqui em cima. Se a minha canetinha não está pegando bem. Gente, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Prontinho. Está prontinho o nosso trabalho, gente, da vira da agulha. Agora que depois nós vamos bordar. Prometo pra vocês que eu vou trazer a galinha com o pintinho na outra quarta-feira. Agradeço a todas vocês que assistiram o programa. Mas ainda eu volto fazendo a aplicação. Vou agora transferir o projeto já pronto para o tecido base. Então, eu puxo. Só puxando já ficou. Todas as peças estão coladas. Vocês podem ver. E agora vamos só colocar aqui o desenho das perninhas. Não saiu no lugar certo, mas aqui eu vou consertar. para fazer a aplicação. Então, agora... É só colocar as agulhinhas. Se eu coloquei no tecido base... É de um lado, porque do outro lado... Na próxima semana... Eu vou colocar... A galinha. Então, vai ser o galo, a galinha e os pintinhos. Me sigam durante essa semana. Posso passar também a cola para ela fixar. E vamos para a aplicação. Fazendo o ponto invisível no projeto do Galo Country. Que vai estar no grupo Aprendendo a Vida da Agulha no Facebook. Então, passamos... Vemos para cima. Passamos no mesmo lugar. E vamos um pouquinho para frente. No mesmo lugar embaixo. Um pouquinho para frente. Nosso trabalho da vira da agulha. Olá! Sou a Gisleine Caldeira, da Vida da Agulha. E amanhã, quarta-feira, às 9h30, no programa Tudo em Cima, do Leandro Moural. Estarei apresentando este projeto Galo Country. Mas, aguardem, porque na próxima semana continuarei com mais um projetinho continuando esse. Aguardo vocês lá. Muito obrigada! Amigas, esse trabalho eu fiz e ele ficou com bastante cola. Então, eu com um paninho molhado, eu vou passar... Vou esfregando e vou te dar a cola que ficou emplastada. Estou molhando o tecido e aonde ficou a cola emplastada. Que deixa o trabalho feio, né? Quem não sabe que é da cola... Vai pensar que é o nosso trabalho que está feio. Não vai imaginar que seja a cola. Então, aonde você vê que tem a cola... Aqui eu não terminei de fazer ainda, então, não posso... Aqui aonde tem a cola... Prontinho. Vocês podem ver que... Que já... A hora que secar essa parte onde está molhado... A cola... Ela já não vai ficar... Aparecendo. Depois, no vídeo, vocês assistem... Ver... Vocês veem que não ficou mais esbranquiçado. Tchau. 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 Tchau.